Fala galera, meu nome é Victoria. E o meu nome é André. E nós Estamos Offline. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um videozinho do Estamos Offline. Chegamos aqui na entrega. Nossa, que fumaceira. Jesus, misericórdia. Eu vou fugir, meu Deus. Aqui, já estamos entregando. A gente dormiu mais ou menos uns 15 minutinhos da entrega, né? O cara pediu para parquear aqui, entre esse reefer e meio longe do dumpster. Vamos lá. Para quem curta os dotes culinários, né? Olha aí. Sanduichinho de tomate, salame e queijito. Vai, Victoria. Está comendo, tomando café e procurando carga aí. Eu nem dei bom dia para vocês, né? Bom dia. Ai, cara, está cansado, hein? Dormi pouco, mas dormi bem, graças a Deus. E isso aí, bora tomar um cafezinho que a gente merece, né? Galera, dropamos o trailer, né? A gente estacionou faz uns 40 minutos, mas a gente estava esperando o pagamento, né? Você sempre espera o pagamento cair na conta. Esse aqui foi diferente. É raro quando isso acontece, tá? Geralmente vai pelo factory, ou às vezes o broker paga zéu, mas esse aqui a gente teve que esperar depositar na conta do banco. Então demorou aí uns 40 minutos, mais ou menos. Mas a gente não desengatou e nem saiu, porque enquanto não está na conta, galera, não desengata. Não pega, não sai, nem nada. Então a gente vai agora puxar para frente. Olha que barulhento que é esses reefers. Cê tá doido. Cê vai com esse povo que consegue dormir dentro do caminhão. Cê tá crazy. Foi, 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 foi. Nossa Senhora, a fumaceira. Olha aí, o motorzão tá cortando a alta aí. Então é isso, galera. Galera, tá entregue, ó. Fala, galera. Você já participou da nossa ação da Casa Container? Gente, ó, dessa vez a pegada vai ser um pouco mais diferente. O maior comprador de números leva mil reais e ainda tem um cupom tremeado aí. Então, se esse número que tá aqui na tela for seu, parabéns, você ganhou mil reais. Lembrando também do nosso prêmio principal, que é o iPhone 15 Pro Max ou 10 mil reais no Pix. E esse sorteio acontece através da Loteria Federal. Então, quanto mais rápido vender os números, mais rápido será esse sorteio. Eu escaneio o QR Code aqui pra você conseguir adquirir seus números. O link também vai estar nos comentários. A gente espera abençoar você de alguma forma, da mesma forma que você está abençoando a gente. Então, participe aí, ajuda a gente, que a gente espera também ajudar um de vocês. Lembrando, só ganha quem participa. Pra quem gosta de ver o que a gente se alimenta, olha, o estrogonofezinho de ontem. Top. Vamos comer hoje de novo, né? Que a Vitória fez, daí sobrou. E a gente ama. Top. O palco do momento, California Zed, California Cation. Estamos como? Vaziozão. Vamos rodar aí, fazer um famoso deadhead, né? Que é andar vazio. Por umas horitas aí. Nós estamos indo aqui em Los Angeles. E é longe, mas não é tão longe assim. E nós vamos lá carregar amanhã cedo, galera. Amanhã cedo. Por quê? Hoje não dava tempo de nós chegar. Nós estávamos bem cansados, né? Rodei aí até de madrugadão. E acabou que não ia dar tempo. Então nós pegamos, aproveitamos, dormimos a tarde. Agora já é sete horas da noite, né? Sim, já são sete e nove agora. E a gente está indo pra região de Los Angeles, né? Ali, né? Vamos mais pro lado. Como que é o nome da cidade? Rialto. 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 Olha lá, ó. Fechado na explantação aqui. Olha que lindo, cara. Agora é essa época. Tem tempo inteiro aqui. Essa época aqui na Califórnia aqui, cara. É bonito demais a explantação. Tudo do lado, assim, ó. Da estrada. Mal e mal tem uma cerca ali pra proteger. Olha aí. Não sei o que é isso. Parece tomate. Olha aí. Tudo padrãozinho, cara. Padrão, padrão, padrão. Beleza? Ó. Nossa peça tá lá em cima. Quem perguntou da peça no vídeo passado, galera, deu um desconto aí. Nós rodou com força, né? A galera falou. Não, o André esqueceu da peça. Jamais. A gente tá doido pra instalar essa peça. Mas, igual eu falei pro André, a gente ia ficar pra gente tá calor com força aqui. Então, a gente tem que instalar a peça e tomar banho, entendeu? Não dá pra, tipo, instalar a peça, voltar, dirigir e viajar, entendeu? É, agora tá sete horas da noite e tá 35 graus. É, tá muito quente. Foi bem quente. O calor não ajuda também. Galera, fui tentar tirar os parafusos aqui pra nós colocar a peça. Mas, os parafusos tá tudo podre. Olha aqui, ó. Tá tudo zoado os parafusos. Eu não tenho outros parafusos. Plus, é, olha aqui, ó. Tem que tirar esse negocinho, olha aí. Tá ruim. Esse plástico, aí dentro vem esse daqui, ó. É, tá tudo podre aqui, ó. Esses plásticos aqui, ó. Vem sal e... E ainda tem um negócio desse aqui, ó. Aqui dentro, né? Aí eu vou deixar lá pro pessoal lá em Orlando, lá, da BR Diesel, colocar pra nós a hora que nós for lá trocar o óleo. Apesar que eles foram vocês, então, hein? Aí, ó, é. O pessoal lá já sabe o que vai ter pra colocar. Mas é isso, vamos tomar um banhão aqui. A peça tá lá dentro. Depois que eu botar do banho, eu mostro a peça pra vocês. Eu vou guardar todas as coisas ali que eu tirei tudo, galera. Tive que tirar tudo aqui, ó. As ferramentas, os drivos, os negócios. Mas não deu certo, não deu certo. Não vai ser agora que vai ficar com a peça. Aí, ó. Tomou a folar, hein? Ó que bacanete o carrito aí, ó. Um puyota. Totóia. Bora banhar, bora banhar. Postinho aqui, ó. Novinho, cara. Zero bala. Olha aí, ó. Me falou pra vocês que esse banho, esse posto é zero. Tudo brilhantinho, brilhantinho. Banhozito tomado. Chumbadete, dando aquele confere. Tava dando uma olhada ali no nível do óleo. Que eu deixei o caminhão desligado. Chequei o Kulan também. A princípio, tudo normalizado. Beleza? Tomamos aquele banho top. Nossa, que chuveiro bom esse aqui. Banheiro é posto novo, né, galera? Não tem o que falar. Vitória tá lá, vai fazer um nugget pra nós. E olha quem tá lá, ó. Predo, 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 predo. Esse aí é o nosso guaxinim do acelero. Pedro, o guaxinim da velocidade. Chumbadão não ganhou banho ainda, galera. É, vou deixar pra dar um banho lá pro lado do East Coast. Porque aqui tá com muito bicho, muito, muito, muito bicho. Então nem adianta lavar que já vai tá tudo, já vai sujar de novo. Ó, aquele dia eu dentro ali nas rodas lá no hórigo lá, galera. Passei pretinho e sujei. Já entramos lá num posto tudo, num pátio cheio de pó, coisarada. Aí já sujou tudo de novo. Então nem compensa. Tá tudo cheio de bichinho, olha aí. E cara, ele se enche, olha só. O certo mesmo é lavar por dentro, né? De dentro pra fora. Que aí sai todos os bichinhos. Beleza, Creuza? Esses ledzão aí, ó. Eu acho muito top, cara. Que vem e fica com esse desenho aí, ó. A hora que nós colocar aquela peça lá. Agora já tá com aquela peça ali. Vai dar uma normalizada aí no estado físico do chumbadão. Última coisa antes de nós pegar a estrada. Falar aqui pra vocês. Agora, é porque, né, a gente teve bastante gasto. Pra quem não acompanhou, né? A gente comprou esse caminhão tem uns quatro meses atrás. Que a gente levou na mecânica, fez toda uma revisão. Mas ele teve um BO lá no meio, lá dentro do motor lá embaixo. Então, acabou que, né, tivemos que trocar o motor. Eu gastei com embreagem, um monte de coisarada aí. Só pra trocar a embreagem ali, trocar os platôs ali. Foi uma nota, entendeu? Então, a gente não teve como fazer alguma das coisinhas que eu quero. Entendeu? Agora, a hora que eu chegar lá em Orlando. Eu vou trocar o shock absorver da cabine do caminhão. Já tava estourado um deles, então eu já vou trocar os dois. Que daí eu não... Não fica porque lá dentro tá... Tá, tipo assim, a hora que passam os buracos, galera. Ele sente muito. Entendeu? Aí eu vou trocar o shock absorver. E eu vou colocar uns LED aqui na frente, né? Mas LED vai ser baratinho. E talvez eu vou fazer alguma modificação aqui na frente. Deixa nos comentários, né? É que nós não tem tempo. A gente tá trabalhando aí. Tem que trabalhar. Só cortar na alta aí pra fazer o cachinho. Mas eu gosto de fazer umas modificaçãozinhas. Se vocês curtem, deixem no comentário. Me diz o que vocês acham que eu vou fazer aqui na frente. Não sei se eu vou conseguir fazer agora, né? Mas vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. O shock absorver é aqueles ali, ó. Deixa eu dar um zoom lá. Tá vendo a bolsa de ar bem aqui, ó? A bolsa de ar tá aqui. O shock absorver são esses negocinhos ali, ó. Tem os dois lados aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Em nome de Jesus, a gente vai chegar lá e vai trocar os dois esses shock absorver pra ficar mais confortável. Porque tá dando muito soco lá quando passa nas divisórias, de pontes, essas coisas. Fechou? Aqui, ó. Trabalha, tá? Ai, ai, ai. E a nossa bicho brabo vai fazer o que pra nós? A gente tá fazendo nuggets. Fazer um nuggetzinho de janta. Olha aí. Cadê o nuggetzinho? Cadê o dino? A caixinha do dino. Já guardou? Eu coloquei em z-block. Ah, é verdade. Pra ter espaço pro... Eu não, né? Eu fiz a gente. Então, beleza. Ô, dá um recado aí pra galera participar... Não, pra galera participar da ação. Vamos mostrar hoje. Muita gente fala pra gente gravar à noite, galera. Hoje o turno vai ser meio que não noite. Então, eu vou gravando pra vocês. Não garanto imagens com muita qualidade, porque o iPhone não colabora. Sim. Mas fala pra galera aí, já estamos batendo quase os 20% da ação. Estamos batendo quase os 20%, galera. Qualquer dúvida, vai lá no nosso suporte, que é o Sogrita e a Sogrita, que tá ajudando lá. Dão todo carinho e atenção pra vocês. Fala pra galera também prestar bastante atenção na hora de colocar as informações. Teve gente que tava colocando o número de telefone errado, não tava conseguindo acessar os números depois. E aí, tipo assim, essas coisas, galera, a gente não consegue mudar no sistema, tá? Número de telefone, e-mail, essas coisas, porque não faz sentido, né, a gente mudar o sistema, a gente ter acesso a essas coisas. Então, toma muito cuidado na hora de você colocar as informações lá, porque tem um número errado, uma letra errada no e-mail, você não consegue acessar depois na hora de comprar novamente. E ninguém achou ainda o bilhete premiado, valeu no Milão. Ninguém achou ainda, galera. Meu Deus, esse bilhetinho aí tá, tá que tá. Então bora. Estamos offline. E pega a jantinha. Gente, eu sou do tipo de não consegue comer sem acompanhamento, entendeu? Já o André gosta só do Nuggetsinho. Aqui sobrou um pouquinho de arroz, um tiquinho do almoço, e eu fiz uma saladinha aqui rapidão. O André só quis o Nuggets, não quis comer mais nada. É, o Tomatinho vai roubar um, agora partiu comer. Que bom. Ó, chega por hoje, chega por hoje. Eu vou tomar um xarope aqui, como é que é o nome desse xarope? Pode der, galera, corticoide. Eu acho que essas mudanças de temperatura aí pegou a nós. Vamos tomar pra... Mesmo que a gente tá no ar-condicionado o dia inteiro, aí sai lá fora, tá aquele vaporzão lá fora, é lindo. Tomar pra não dar infecção na garganta, senão lascou. Começou, a gente já tá tomando. Follow me, neném. Follow me, follow me. Follow me. Olha aí, pra quem queria ver a peça, tá aí, ó. Eu coloquei aqui na parte de cima do caminhão. Tá ali certinho, amarrada, né, vamos dizer assim, tá travada. Vai lá, Vitória vai resumir o dia, que eu acho que vai curtir. Vamos resumir o dia hoje pra vocês. A gente entregou a carga, aí a gente foi procurar a carga. E não achava. A gente pegou e tirou uma soneca. A gente pegou, acordou e procurou mais carga. Aí a gente achou a carga. Aí a gente foi dormir de novo, entendeu? Então o dia foi baseado em entregar a carga, procurar a carga e dormir. E comer. E comer, verdade. Pouco importante. Aí a gente dirigiu até aqui, estamos aqui na região de Los Angeles. A gente rodou aí umas três horas, né? Pra chegar aqui e amanhã, com a glória do Senhor, a gente vai carregar. Vamos mostrar pra vocês. O que será que é? Será que é alguma coisa diferente? Se é alguma coisa já normal? Então fica aqui pra assistir o próximo vídeo. Ó, vai ter carga final de semana, pela honra e glória do Senhor, né? Quanto tempo! Amanhã é sexta-feira e nós pegamos a carga atravessando o país. Literalmente é um estado lá na ponta do norte e do outro lado o oeste. Não vai falar onde, mas amanhã a gente fala. Mas é da outra costa. É, a gente pede desculpa aí porque hoje, literalmente, galera, nós estávamos muito cansados, muito cansados. Você não sabe se é porque você trabalha muito, se é porque você fica muito tempo parado e seu corpo desacostuma e a hora que você pega pra chunchar mesmo, não rende. Mas é os dois, né? A gente ficou três dias parado lá em Portland, dorme, acorda, dorme, acorda. Aí dois dias depois. A gente dorme o quê? Quatro, cinco horas da noite? Cada dia é 700 milhas, 700 e poucas milhas por dia ali. E é que correria, descarrega, carrega, procura a carga. Então é isso. Se inscreve, deixa o like. E obrigado a todo mundo que comenta, né? Que está deixando os comentários. Muito obrigada, galera. Deixa o like, ajuda bastante a nós a entregar mais pra nós conseguir a nossa plaquinha aqui, ó, que está escuro. E segue lá a gente, tanto aqui quanto no Instagram também, que a gente posta uns stories, assim, uns live updates, assim, da vida. E é isso, gente. Ah, cobre seus números a partir da ação da nossa casa contêner. E é isso aí, meus jovens. Então amanhã tem muito viagem, final de semana tem muito viagem. Aguarde aí os próximos vídeos. Muita paisagem pra quem gosta. E espero que o xarope faça efeito, né? A mãe vai acordar zero bala. Então beleza, estamos off lá. Muita paisagem pra quem gosta.